A nova geração é, é rude e atura A outro porto da pedra, a chapa vai esquentar Arrebentou, demorou para avalar Entre no nosso ponte e você vai se amarrar Iremos banqueiros viajar por dimensões Nas atas do pensamento e mexer com as emoções O seu coração será uma nova magia Em um clima de festa, dessa nossa harmonia Se lance, se lance no sonho de um mundo mais bonito Acredite em ser honesto e seja apenas um amigo A felicidade está dentro de você Seja um pouco mais humilde e que você vai perceber A nova geração é, é rude e atura A outro porto da pedra, a chapa vai esquentar Arrebentou, demorou para avalar Entre no nosso ponte e você vai se amarrar Porque na nossa área não tem essa de alemão Alemão é na Alemanha e todos nós somos irmãos, é É, viver por aqui é a mais pura fantasia Demorou Todos somos unidos pela mesma alegria Eu digo que viver tranquilo em um bairro mais bonito Onde não existe ódio simplesmente existe amigos Acorde no sonho, não se perca na razão Mostre para todo mundo e que existe a união A nova geração é, é rude e atura A outro porto da pedra, a chapa vai esquentar Arrebentou, demorou para avalar Entre no nosso ponte e você vai se amarrar E lá Ipiranga e Titioca e o cavalão Teixeira de Freitas, Santo Triste e Chumbadão Alô, o COI, Bob, Malera, Playboy, demorou Demorou formar, cidade de Niterói Gesso, sangue, areia, Santa Cruz e São João Morro da gambá, rio da prata e o peião A alta, procela, cabarista Morro do coteiro, se liga, se liga Se liga, chocolate nosso bonde arrebentou É verdade, mana, a nossa chapa esquentou A nova geração é, é rude e atura A outra, o porto da pedra, a chapa vai esquentar Arrebentou, demorou para avalar Entre no nosso ponte e você vai se amarrar Arrebentou, demorou para avalar Arrebentou, demorou para avalar